Fala pessoal do NK, aqui é o Bruno Holanda. E sabe aquela pessoa da sua casa que nunca apaga luz? Poxa, apaga a luz aí, vai. É o que, velho? Olha o que eu deixo nascer. Hoje, vamos montar um projeto para resolver esse problema, onde usaremos o Arduino, um sensor Pi e um módulo relé. Mas antes, vamos às explicações. O nome Pi é uma abreviação para Pyroelectric Infrahead. Pyroelectric significa pyroeletricidade, que é a capacidade de alguns materiais de gerarem temporariamente um potencial elétrico, quando aquecidos ou esfriados. Infrahead significa infravermelho. Para entender melhor como funciona o Pi, é preciso saber que objetos que geram calor também geram radiação infravermelha. Ou seja, nós, seres humanos, geramos radiação infravermelha, que não pode ser vista, mas pode ser detectada. E isso é o que o sensor faz. Nossa radiação chega até ele e gera um potencial elétrico que serve como uma espécie de chave. Para nos aprofundar mais sobre o assunto, teríamos que entender a estrutura toda a nível atômico, mas esse não é o foco do vídeo, e vamos prosseguir entendendo o que são e como funcionam os relés. Estes são basicamente interruptores eletromecânicos. A movimentação física deste interruptor ocorre quando a corrente elétrica passa pelas espiras da bobina do relé, criando um campo magnético que, por sua vez, atrai a alavanca responsável pela mudança do estado dos contatos do relé. Terminando a parte chata, vamos agora montar um circuito que aciona uma lâmpada quando tem alguém no local, ou desativa após algum tempo, se não tiver ninguém. Como os materiais já foram citados no começo do vídeo, vamos ao esquema de montagem, que é basicamente este que você vê aí na imagem. Caso você não possua um módulo relé, basta seguir o segundo esquema, comprando os componentes descritos na própria imagem dele. Depois de montar tudo, basta enviar o código de programação, o qual você pode alterar os delays de acordo com sua preferência. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado! Poste sua opinião aí nos comentários, ela é muito importante. Dá joinha aí no vídeo, e se você quiser que esse canal continue, se inscreve aí pra ajudar. Tudo de bom pra vocês e até a próxima! 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 Legenda Adriana Zanotto